Muito triste agora, muito triste, uma tragédia. Uma família, Renato, três adultos, quatro crianças, crianças, Renato, que estavam indo para o bar para comemorar o aniversário do avô dos quatro garotos. A família estava ali na 040, saindo em direção ao bar. Quem conhece o bar sabe, ali vai na 040, pela Faiete, depois arranca para o bar. Renato, o carro teve uma panela elétrica. Eles desceram no acostamento e minutos depois, foi uma tremenda de uma fatalidade, uma roda de um caminhão, Renato. De uma carreta se soltou, aquela com eixo duplo, e atingiu a família em cheio, Renatão. Tragédia, Tiago, que tragédia com T maiúsculo, viu? Uma criança de 12 anos morreu na hora, gente. Outras quatro pessoas ficaram feridas e foram levadas para o Hospital João XXIII. O velório e o enterro da criança de 12 anos, que morreu na hora, aconteceu ontem em Nova Lima, aqui na Grande BH, com muita tristeza, claro, muita comoção. Que fatalidade! Até o Correia mostra para a gente. O velório do garoto de 12 anos ficou lotado. Parentes e amigos da família se despediam de Juan, sem entender bem o acidente que interrompeu a vida da criança e que deixou o irmão dele gravemente ferido. Gustavo, de 9 anos, precisou ser entubado. Mas, segundo parentes, o estado de saúde dele apresentou melhoras nesse domingo. Muito fatalidade. Não teve imprudência da gente, não teve, paramos num lugar correto, numa reta, acostamentos, crianças desceram no cantinho. Ah, sair um pneu do nada e passar logo lá que estava, é muita felicidade, né? Juan estava no carro, dirigido pelo pai, juntamente com parentes, a caminho do interior de Minas para a comemoração de um aniversário. Foi quando o veículo apresentou defeito e precisou ser parado no acostamento. As crianças estavam aguardando o conserto do veículo quando um caminhão passou pelo trecho e a roda do meio dele se soltou, atingindo as crianças, com a morreu na hora. O irmão dele foi socorrido em estado grave. Dois primos também tiveram ferimentos. Eles foram levados para o hospital e continuam internados. O acidente foi na BR-040, no bairro Água Limpa, em Nova Lima. No socorro às vítimas, mobilizou dois helicópteros e duas ambulâncias. Ricardo é irmão do motorista e pai de Matheus e João Lucas, que ficaram feridos. Ele conta que o acidente foi muito rápido. Passou igual um raio e prosseguiu e a gente nem viu mais. Passou e atingiu as quatro crianças. A primeira, infelizmente, estava na frente, tomou o primeiro choque. Faleceu no local na hora e é muito triste, muito difícil. Que tristeza, Tiago. Renato. Nossa, cara, essa aí é a famosa fatalidade, né? Poxa vida, cara. Meu Deus do céu. Eu estou aqui até no celular, Renato, olhando, né? Conversando com alguns familiares que mandaram mensagens. É, a turma mandou mensagem aí. Meu sentimento, viu? Ah, Renato, triste demais, viu? Poxa 73. Quando envolve criança, acaba com a gente, né? E o cabeleireiro, pelos relatos aí, ficou muito abalado também, né? Ah, sem dúvida, né, Renato? Não teve culpa nenhuma, né? Uma falha mecânica ali. Meu Deus do céu. Saiu e acertou a criança. Justo no momento em que o carro parou, que a família saiu, estava tudo sinalizado, né? Não tinha nada de errado. É realmente uma tragédia, uma fatalidade terrível. Que Deus possa confortar essa família, né, Tiago? Poxa, Renato, e ainda estão no Hospital João XXIII, né? Uma das crianças segue internada, está em estado grave. Vamos orar para que ela possa se recuperar. E as outras duas que estão em estado mais estável, né? A paciente adulta já recebeu alta nesse domingo, mas que fatalidade, que notícia terrível.